Eu hoje vim aqui para ficar contigo Porque já não consigo viver longe de ti De ti, te juro, do me deixar mal acostumado Me deito, mas não durmo, se não te vejo a meu lado Fica comigo esta noite, meu bem Porque tu jamais te arrependerás O que eu tiver de amor te darei E outra não toma jamais Fica comigo esta noite, meu bem Porque tu jamais te arrependerás O que eu tiver de amor te darei E outra não toma jamais Eu hoje vim aqui para ficar contigo Porque já não consigo viver longe de ti De ti, te juro, do me deixar mal acostumado Me deito, mas não durmo, se não te vejo a meu lado Fica comigo esta noite, meu bem Porque tu jamais te arrependerás O que eu tiver de amor te darei E outra não toma jamais Fica comigo esta noite, meu bem Porque tu jamais te arrependerás O que eu tiver de amor te darei E outra não toma jamais Fica comigo esta noite, meu bem Porque tu jamais te arrependerás